Ai ai Vou ter que sair por causa da facul Eu vou ter mais canadales pelo AIBO Facul aí, mano De domingo a domingo Bom, vou fazer a play do século Ah, isso parece até meme, véi Os cara faz combinado isso, véi Espero que morra Não acredito, mano Só porque eu falei, tá ligado Parece um Takeshi do nada Filho da puta Não, se eu ver esse clipe em algum lugar Eu vou dar strike Não é possível Ih, Paulão